Gui escutando galinha pintadinha, sorria Gui, dá um sorriso aí jovem, sorria jovem, Fala X, vendo galinha pintadinha, fala garoto, garoto Ted, a vida tá boa jovem, a vida tá, o que? Que fogo hein Gui, vendo galinha pintadinha, você é folgado jovem, que fogo hein, dança, 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 dança um pouquinho bem, não, E nem amor e nem fobeira, dentro de toda ailhosa, barra do céu, e as estrelas que vemos entre os dias. Ainda bem, não sou a Deus, Greg pedigula,